Top 10 Animais Incríveis e Fantásticos Proteus Às vezes chamado de peixe humano por sua pele ser parecida com a dos humanos, esse anfíbio de hábitos totalmente aquáticos vive na Europa. Apesar de cego, tem outros sentidos bem desenvolvidos como a audição e o olfato. Se alimenta de carimbejos, caracóis e insetos. Ovo véu Com dimorfismo sexual, com a fêmea chegando até 2 metros de comprimento, sendo de 10 a 40 mil vezes maior que o macho que atinge poucos centímetros. Quando vão acasalar, o macho desprende um de seus tentáculos onde armazena o esperma e entrega para a fêmea. E quando está pronta para colocar seus ovos, o retira das cavidades internas de seu corpo e o utiliza. Centrolenidae Essa família de anfíbios tem uma particularidade bem curiosa. Seus corpos são translúcidos, ou seja, transparentes. Habitam as florestas da América Central e do Sul. Normalmente são pequenos com tons de pele verdes. Inseto cabeça de amendoim Medindo poucos centímetros, esse inseto possui uma cabeça com um formato diferente que lembra um amendoim. Se alimentam de seiva de árvores e, como sistema de defesa, abrem suas asas amendrotando o inimigo com o desenho de olhos que anela. E espelhem também uma substância desagradável. Arcaidai Essa família das aranhas, apesar da aparência medonha e de algumas apresentarem essa espécie de pescoço, se alimentam de outras aranhas e são nativas da Austrália, África do Sul e Madagascar. Sternoptichidae Vivem entre 200 a 600 metros de profundidade e atingem até 12 centímetros com esse formato que lembra um machado, além de conseguirem produzir luz através da bioluminescência. Kyuahirsuta Descoberto em 2005, no sul do Oceano Pacífico, mede aproximadamente 15 centímetros e possui cerdas loiras cobrindo suas patas. Também é chamado de caranguejo e ete, por sua aparência peluda. Dragão Marinho Folhado Seu nome vem da aparência de seu corpo, que é coberto com uma espécie de folhagem que serve como camuflagem. É achado na costa sul e oeste da Austrália. Chegam a 24 centímetros de comprimento e se alimentam de plântons e pequenos crustáceos. Lagartixa Satânica Calda de Folha Sua cauda possui uma aparência de folha, tem dois pequenos chifres e geralmente olhos avermelhados. Conseguem também mudar de cor para melhor se camuflar. São as características que deram seu nome. Chega a medir de 7,5 centímetros a 10 e é encontrada na ilha de Madagascar e se alimenta de insetos. Comum basiliscos Aparecem geralmente nas florestas da América Central e do Sul, atingindo 80 centímetros de comprimento e pesando até 500 gramas. Se alimentam de insetos, flores, além de cobras, pássaros, ovos e peixes. Também são chamados de lagarto de Jesus Cristo por ter a habilidade de andar sob as águas graças a sua técnica utilizando seus pés.